Fala galera, nesta semana iniciou o aniversário de três anos e meio do Tales of Wind, isso mesmo, e neste mês de aniversário nós teremos diversos eventos e nós já começamos quentes na primeira semana, por quê? Porque o tão aguardado, o tão esperado evento de conchas veio aqui no jogo, certo? E neste evento em específico nós temos vários prêmios muito legais e que, olha só, vale bastante a pena investirmos aqui, você vai ter um custo-benefício muito grande se você conseguir comprar as coisas dessa loja, certo? E eu vou mostrar todos os melhores prêmios em instantes, mas antes disso vamos mostrar quais são as possíveis premiações que a gente consegue comprar, consegue aqui neste evento de roleta, porque a gente compra cupons na loja, certo? Então a primeira coisa é que nós temos este cabelo especial aqui, este é um cabelo muito legal, bem mais bonito que o que nós tivemos nos últimos anos, certo? Olhem só, muito legal este cabelo e o prêmio mais importante, além de conseguirmos também cristais, espirais, estrela de prata, mana e também a poeira estrelar, é que nós temos estas chaves aqui, a chave dourada e também a chave prateada, certo? Então basicamente o que a gente faz neste evento é comprar estes cupons, rodar no evento e aí a gente vai ter chance de ganhar estas chaves. Quando conseguirmos estas chaves, aí vem algo muito interessante, porque nós temos uma nova carta de transformação gratuita no jogo e que com certeza vai ser muito boa para qualquer jogador free player e até mesmo para aqueles jogadores que investem no jogo, mas não compram cartas de transformação nos eventos, certo? O que que isso significa, galera? Que o Dexter deve ser a sua escolha número 1 neste evento aqui. Esta é a transformação do Dexter, nós temos 3 skis especiais nele, eu vou fazer uma review completa sobre esta carta na próxima semana, mas o importante aqui, e que todo mundo deve perceber, é que ela vem em uma carta ranking 2. Isso significa que todos os servidores terão acesso ao Dexter. A diferença é que dependendo do seu level cap, você vai poder aumentar o ranking da carta com estrelas de prata. Cada ranking vai custar 5 milhões de estrela de prata e você pode chegar até o nível 6. Então essa é uma carta que vai até o ranking 6 até o momento, certo? E fora isso, nós temos outros prêmios que valem muito a pena. Se você ainda não tem a Vulpine e a Sniper Race, são duas cartas de transformação bem interessantes. A diferença é que aqui nós temos Grimório do Estigma ranking 2, e caso você seja nível 110, você também terá Grimórios ranking 3. Nós também temos mecha dourado, que para jogadores que não investem nada no jogo, aqui é a única forma gratuita que nós temos de obter este item. E também nós temos outras coisas que são muito interessantes, e a primeira delas é mecha roxo. Nós temos também Grimório do Estigma ranking 1, e tudo isso agora mecha roxo. E Grimório do Estigma ranking 1 são com as chaves roxas e não com as chaves douradas. Nós também temos dois Guardiões dourados, temos Gema de Melhoria, Tickets do Gacha, também temos o Anel Dourado. E olhem só que interessante, nós temos muito cristal, 25 mil unidades de cristal podem ser obtidas aqui no evento. E também podemos comprar 150 poeiras estelares para melhorarmos os acessórios. Então galera, foquem nestes itens principais que vai ser sucesso. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês conseguirem estas chaves, e se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!